Não há, oh gente, oh não, luar como esse do Sertão. Não há, oh gente, oh não, luar como esse do Sertão. Oh, que saudade do luar na minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Esse luar lá da cidade tão escuro não tem aquela saudade do luar lá do Sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia e a canção e a lua cheia nos nascer do coração. Não há, oh gente, oh não, luar como esse do Sertão. Pois a mais bela neste mundo não existe do que ouvir um galo triste no Sertão se faz doar. Parece até que a alma da rua é que descansa... ... ...